O SESC Paraná está desenvolvendo a campanha de arrecadação de material escolar, tendo em vista o início do ano letivo de 2022. Aqui em Pato Branco, a unidade do SESC já recebe as doações. É o quarto ano já que o SESC Paraná realiza essa edição, né? Então, com a pandemia e agravamento dos desempregos, o SESC vem chamando a atenção da população exatamente para isso, né? E a gente sabe que muitas crianças, às vezes, não retornam até a sala de aula por causa de falta de material escolar. E também sabemos que o novo material escolar também é um incentivo para voltar às aulas, né? Então, agora, amanhã, no sábado, das 9 da manhã até as 17 horas, nós estaremos realizando um drive-thru da campanha do material escolar aqui em frente ao SESC, onde nós estaremos recebendo materiais escolares novos e usados em boas condições de uso, né? Então, você pode vir e doar aquela mochila que seu filho usou um ano só e não quer mais, cadernos que estejam em boas condições, lápis, estojo, enfim, todos os materiais escolares, né? Tanto os novos quanto os usados. Além do drive-thru que está programado para este sábado, o SESC segue com a campanha até o mês de março, que oportuniza mais pessoas a contribuir com a campanha. A campanha vai até o dia 18 de março. Nossos pontos de arrecadação são aqui no SESC, no SENAC e nas principais livrarias da cidade. Mas, se por acaso não consegue levar esse material, é só ligar aqui no SAC, no 3220-1750, deixa o endereço que nós vamos até a sua casa para recolher esses materiais. O modo drive-thru oportuniza as pessoas que, durante a semana, não têm tempo para realizar a sua doação e aproveita o final de semana para praticar uma boa ação. Por isso que nós fazemos esse drive-thru, né? Até pela facilidade. Para com o carro aqui na frente da unidade, nós vamos até o seu carro, pegamos os materiais, né? Lembrando que como nós estamos em época de pandemia, esses materiais ficam guardados por sete dias, depois nós higienizamos todos os materiais e montamos os kits para doar para as crianças. O modo da distribuição dos materiais já está definido. Nós sempre atendemos as principais instituições aqui do município, principalmente as mais carentes, né? Então, pegamos escolas dos bairros mais carentes do município, também as crianças do Céu das Artes, da Fundabem, do Remanso da Pedreira, e nós fazemos um kit para essas crianças e entregamos, né? Então, assim, realmente a gente sabe que é tão gostoso a volta às aulas com material escolar novo e, infelizmente, nem todos têm essa oportunidade, né? Então, já é a quarta edição que o SESC está fazendo isso realmente para incentivar o estudo, partindo da premissa que estudar ainda é o melhor segmento da vida, né? Então, realmente chamo toda a população que puder ajudar, se não puder ajudar com bastante materiais, mas, assim, o pouco que puder ajudar, com certeza, já vai fazer a diferença na vida de uma criança. Nadielli chama atenção para alguns itens que compõem a lista de material escolar. Geralmente, cadernos, né? Mochila, né? Nem todas as crianças têm uma mochila apropriada para ir até a escola e, realmente, não precisa ser uma mochila nova, uma mochila velha. Ah, se ela está suja, a gente traz para cá, a gente faz a higienização. Se está um pouquinho rasgada, aqui nós temos o curso de corte e costura, onde a gente consegue também reformar essas mochilas, né? Então, assim, materiais escolares como um todo e até livros de literatura que a gente pode doar até para as escolas, não diretamente para as crianças. Não.